Matilê Real Dance Floor Vocês vão ter a oportunidade de ver uma loiraça assumindo o comando dos toca-discos aqui no República Real, ok? É a segunda vez que ela está em Manaus e é com muito prazer e eu quero que vocês façam muito barulho para ela para sentir esse calor de Manaus Com vocês, DJ Renata Rocha! Alô, Manaus! Tô chegando, tô chegando! Galera! Pra vocês! Humildade e disciplina! Sem melhora, sem calor! A festa vai começar porque a mamãe chegou! O papai 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 chegou! Eu tô cansado de caô, eu tô cansado de caô, é isso aí meu irmão, é assim ó, agora essa aqui é a resposta da mulherada, seguinte, segura aí meu irmão, é isso aí ó, pode Enquanto você tá na rua, outro tá na minha casa, é isso aí meu irmão, é isso aí, eu não ligo pra nada, enquanto você tá na rua, outro tá na minha casa, quem lembra da perninha aí, alguém lembra, então essa aqui ó, levanta a mãozinha pra cima, levanta a mãozinha, soma o som de direitos! A mãozinha, soma o som de direitos! Eu sou a bebida de boas, porque eu tô cansado de caô, nem fibra, eu tô cansado de caô, 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 nem pra nada, eu tô cansado de caô, eu tô cansado de caô. Respondeu assim, normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Como é que a gente vai, a mãe eu vou gritar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Ela não passou açúcar não Ela passou, foi mel mesmo Hoje eu estou tão luxo, tão luxo Segura É o seguinte, de Jornata Rocha para vocês É a primeira vez que eu estou cantando E Manaus merece a minha estreia com vocês Vocês são demais, galera Segunda vez de Jornata Rocha Voltando sempre com muita novidade para vocês E agora eu quero essa aqui Segunda Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Ganta É assim, ó Sabe esses dias ficou toda de ressaca Muito louco, doidão Com amor e associa Cheia de mama e a cachorra na cacado em cima Entra pra quem não te criam Você é hoje em dia Tudo além do Jornata Rocha É Eu caio Faz barulho, Manaus! Quem gostou de dar um gritinho? Seguinte... Agora, DJ Renata Rosa, coleção vetora. É DJ. Então eu vou para os picapes. Enquanto isso... Já, já tem mais. Pessoal, é o seguinte, boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui com todo mundo. É um prazer, Ricardo Júnior, DJ de Porto Velho também. Queria agradecer de montão a rapaziada, de coração, a Ivana Lira, que sempre está com a gente. A nossa amiga aqui, a promoter número 1 de Manaus. Agradecer ao Guany. Meu amigão aqui, a DJ Renata. Pra mim, um dos melhores DJs do nosso Brasil. Agradecer de coração a rapaziada do boneque. O meu amigo que eu conheci agora aqui. Já demonstrou ser um cara mota 10 aqui. O meu amigo Reinaldo. Agora é o seguinte, tem um cara fazendo aniversário ali, ó. Ele está com o do, uma mulher. Eu quero colocar esse do aqui nessa mesa. E a gente vai festejar esse aniversário aqui em cima. Junto com a Renata, junto com vocês e com a rapaziada da República. Beleza? Matile Real Dance Floor.